Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alto arreio, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Nubank, nova conta digital. O Nubank quer abraçar até você que é jovem, abaixo dos 18 anos. Uma conta para você jovem, do Nubank, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Se você tem entre 12 a 17 anos, você pode abrir uma conta digital do Nubank, o roxinho mais querido do Brasil com mais de 60 milhões na base do Nubank. Vamos ver a nota referente ao tema, referente ao assunto da nova conta digital do Nubank para você entre 12 a 17 anos. O Nubank anunciou nesta quarta-feira, dia 22, que adolescentes entre 12 a 17 anos passarão a contar com contas digitais do banco. O lançamento dos testes acontecerá já neste mês, sendo necessário que os pais solicitem a criação da conta. A novidade será liberada aos poucos para os clientes. Na verdade, sempre o Nubank faz suspense, né? Sempre aos pouquinhos para poder ir ganhando corpo o processo do seu projeto. A companhia informa que alguns pais e mães poderão pedir a conta e cartão de débito no Nubank para seus filhos e filhas. Entretanto, os jovens não terão acesso a cartão de crédito, empréstimo e investimentos. Ou qualquer outro produto, além da conta e cartão de débito. A empresa também informa que isso dará a necessidade de incluir mais produtos para os adolescentes. Jovens de 12 a 17 anos terão acesso apenas a conta e cartão de débito no Nubank. Eles não poderão impedir função crédito, diz comunicado da empresa. Sobre o lançamento, o Nubank explica que mantém essa cultura de testes e aprendizados. E cita também que essa pode ser uma oportunidade para os menores de idade aprenderem sobre o controle financeiro. Durante os testes, o Banco Digital visa colher feedbacks para melhorar o produto. O que pode ser feito na conta do Nubank para jovens? A conta do Nubank para adolescentes conta com a função guardar dinheiro, recarga de celular, compras online com cartão de débito, virtual, sacar dinheiro em caixas eletrônicos, transações bancárias, PixTed e outros. Para criar a conta para os filhos e filhas, os pais também precisam possuir uma conta aberta no Nubank. Os clientes selecionados para participar dos testes verão um aviso escrito agora seus filhos menores de idade podem ter uma conta do Nubank e então poderão clicar nele para prosseguir. Sobre como fará a seleção dos clientes que são pais ou mães, a empresa diz que não identifica quais dos nossos clientes têm filhos. Por isso o aviso pode ser desconsiderado por clientes que não tenham filhos entre 12 e 17 anos. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Como vocês sabem, o Banco Inter também tem uma conta jovem aí, que foi lançada. Outros bancos digitais também trabalham com esse modelo de conta. Bancos tradicionais, o Banco Brasil, Bradesco, eles também têm esse tipo de conta mais reservada para eles, mas também têm. E tem também cartões pré-pagos, que você pode fazer o chamado mesada. Inclusive a Caixa Econômica tem também. Ou seja, os bancos já trabalham com esse modelo de conta para jovem, só não é disseminado de forma maciça como vem acontecendo com o Nubank, como vem acontecendo com o Banco Inter, entre outros. E os clientes podem, então, ter uma conta, esses jovens no caso, e começar a criar o seu próprio relacionamento com a instituição financeira. Eu não vejo nada de errado com um jovem de 12 a 17 anos, que depende literalmente dos pais, poder ter uma conta digital em seu próprio nome. No entanto, essas contas não terão crédito em hipótese alguma, tampouco empréstimo ou outra linha de crédito pessoal para esses clientes. É somente um cartão como esse na versão de débito. Ou seja, toda vez que você for comprar, tem que ter saldo na conta. É uma conta corrente, como qualquer outro banco que precisa de ter limite na conta para poder usar. No seu caso, o limite seria o seu dinheiro deixado na conta do Nubank. No entanto, como a conta não trabalha com investimentos, o seu dinheiro parado nessa conta de débito não renderá. Ou seja, se não tem investimentos, não tem rendimento nesse primeiro momento. Pode ser que pelo conhecimento de vocês aí, que irão abrir conta com o Nubank no débito, nessa conta digital para jovens, vocês vão mencionando e ponderando para o Nubank, que é interessante ter investimento, que o dinheiro rendendo na conta vai render X, Y, assim o cliente vai ficar mais encantado com a conta do Nubank. No caso, a conta jovem. Leandro, vale a pena eu investir numa conta jovem? Vamos lá. Se você hoje tem uma conta com o seu pai, uma conta conjunta com o pai, a mãe, e tem um cartão de crédito que o pai conseguiu como adicional, logicamente você que acumula pontos, milhas, benefício de uma conta corrente, é melhor manter a ela. Se você quer criar o seu próprio relacionamento para quando completar 18 anos, já ter uma conta com perfil de investidor, uma conta com crédito, o banco nesse período vai entender sobre a demanda, vai ver que você foi um bom cliente, que usou bem a conta, fez movimentações financeiras com o banco, fez recarga de celular, pagava sempre as compras no débito, no virtual. Então, é uma chance para quem vai abrir uma conta agora, o jovem, no caso, quando completar 18 anos, o banco reconhecer esse histórico de relacionamento. No banco tradicional, por exemplo, nos grandes bancos, quando você tem um relacionamento também com eles antes dos 18 anos, você trabalha numa empresa, tem 16 anos, por exemplo, e a empresa obrigou a abrir uma conta corrente no Santander, por exemplo. Exatamente assim começa a criar o histórico de relacionamento. Eu vejo muito com bons olhos isso, porque quando você completar os 18 anos, o seu score, o seu score interno com a instituição, ele está maravilhoso. Ou seja, quando você completa os 18 anos, a primeira coisa que o banco faz é te oferecer um cartão de crédito, um empréstimo, um cheque especial. Já vimos casos aí do banco oferecer crédito até para pessoas que têm menos de 18 anos. Acontece, pode acontecer com você também. Então, é interessante isso, o que o Nubank está fazendo, que é atrair mais novos clientes para a sua base. Gente, eu não vejo que vai acontecer uma explosão como vem acontecendo com o Nubank, no caso, a grande conta do Nubank, que é modalidade de crédito, cartão de crédito, empréstimo e tudo mais. Mas é uma conta que o Nubank tem aí para atrair novos seguidores, novos clientes para esse conceito de conta. Então, quem gosta do Nubank, o pai e a mãe que tem um filho e quer aproveitar e ter uma conta e não tem tarifa nenhuma e deixar o filho ter a liberdade e ter uma conta corrente no seu próprio nome, chegou a sua vez aí com o Nubank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Maria Gabriela, um grande abraço. Luana Rodrigues, um grande abraço. Luiz Carlos Júnior, um grande abraço. Jonathan Tavares, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto